Bom, Suzane Richthofen ajudou a matar os próprios pais em 2002. Ela teria criado a situação para que o namorado e o irmão do namorado entrassem e executassem o crime perfeito. Agora, Suzane se prepara para sair da cadeia e finalmente subir ao altar. Ela vai casar, gente. Vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu nesse meio tempo. Coloca aí. Suzane von Richthofen está de volta à mídia. Uma revista de grande circulação traz uma reportagem com revelações inéditas. Em 2017, a detenta famosa poderá ir para o tão aguardado regime aberto. Pela resposta que eu venho recebendo do presídio, do bom comportamento, da forma como ela está se comportando, tudo leva a crer que sim. E ela já faz planos. Quer se casar com o Rogério Oberg e já marcou a data da cerimônia. Abriu do ano que vem. Diz que tem o sonho de ser mãe e quer abrir uma confecção. Suzane vai conseguir levar uma vida normal? É possível apagar os fatos do passado? E a pergunta mais complicada. Suzane está recuperada? Ela cumpre pena na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Há dois anos passou por um teste psicológico e a conclusão foi. É dotada de egocentrismo elevado, agressividade camuflada, manipulador e narcisista. Traços de pouca habilidade em termos de lidar com frustração, com a questão da ausência de remorso. A capacidade de manipulação está muito atrelada à condição da insensibilidade afetiva. Quanto maior o meu nível de insensibilidade, maior a minha capacidade de manipular você. Por quê? Porque eu não estou preocupado com como você reage, como você sente, como você pensa. Eu estou preocupado em satisfazer a minha necessidade. Então eu vou me colocar diante de você como uma pessoa frágil, como uma pessoa insegura, como uma pessoa sensível, carente. E eu vou, essa minha condição vai fazer com que você exerça e execute uma série de atividades para satisfazer a minha necessidade. Algumas pessoas que conviveram com Suzane nesses 14 anos relatam um comportamento semelhante ao do laudo. A ex-namorada Sandrão vai além e conta que Suzane desgraçou sua vida. Uma detenta que conviveu com ela conta que Suzane nunca gostou de mulher e só jogou charme para Sandrão para virar a primeira dama da cadeia, ser respeitada e protegida. Quando eu não estou bem, ela me levanta. Quando ela não está bem, eu levanto ela. Tem essa cumplicidade, essa amizade muito grande. E a gente vai continuando o nosso relacionamento. Não é um amor de cadeira. A gente quer conviver juntos. A gente quer fazer uma vida juntos. Já o agente penitenciário revela que Suzane costuma fazer voz de menininha quando está perto de um carcereiro ou de alguém que ela quer alguma coisa. Eu tenho capacidade, é normal, de envolver as pessoas. Está cativante, é insolente quando quer alguma coisa. Por outro lado, o novo namorado descorta e deposita toda a confiança em Suzane von Richthofen. Diferente do que falam da Suzane, que ela é fria, não sei o que, eu não consigo, eu não consigo ver isso. E ainda hoje, nossa equipe foi atrás de Rogério Berg, onde está o futuro marido de Suzane. Você conhece o Rogério? Conheço, ele é da igreja que a gente frequenta, com a Dragular. Quantos anos mais ou menos você conhece? Ah, o Rogério, eu posso dizer mais ou menos assim, em torno mais ou menos, uns 15 anos mais ou menos. O casamento dizem que vai acontecer aqui na cidade, talvez até que ela venha morar para cá. Você acha que ela seria bem aceita na cidade ou também sofreria com isso? Ah, eu acho que sofreria um pouco. Nossos especialistas vão analisar cada entrevista da mulher acusada de matar os próprios pais. Bom, eu aqui, ouvindo esses relatos, eu também soube de uma outra coisa que eu não sabia, olha só. A pergunta é se Suzane, a pergunta que não quer calar, é se Suzane terá uma recidiva, né? Se na realidade isso pode ocorrer. Eu já tinha conversado aqui com algumas pessoas e até a gente falou, né, Eliana, que você acha que sim. Mas perante a justiça, ela pode sair porque ela foi condenada a 39 anos e depois ela pode sair. Não, em tese ela não deve sair. Eu acho que os juízes têm que tomar uma postura muito mais grave em relação a tudo isso. O juiz da execução tem que ficar muito atento com relação a Suzane, porque o laudo psicológico que ela tem é absolutamente negativo para que ela saia. Porque a pessoa tem, no caso dela, 39 anos. O juiz pode dizer sim, ela pode sair ou não? Ah, pode. Não é obrigatório? Não é obrigatório. O juiz não fica destrito nem ao laudo e não há um requisito objetivo, que é o tempo de cumprimento da pena. Tem que ter um outro requisito que é o subjetivo. Ou seja, ela está disponível a se ressocializar e voltar sem causar nenhum tipo de perigo à sociedade. Não é fato. Você não tem essa sensação? Não, eu não tenho essa sensação, não. Nem o perito que fez o laudo dela, ele foi muito conclusivo. E, claro, não tem condições. Doutor Marco, você que é médico, psiquiatra, especialista em medicina forense, quer dizer, só faz isso. Você também acha que ali corre um perigo? Concordo, concordo com a doutora Eliana. A gente viu aqui no vídeo o doutor Antônio Serafim, que é psicólogo forense lá do Instituto de Psiquiatria, que fez, que comentou o laudo dela. De fato, ela tem, pelo laudo, um alto índice de egocentrismo e uma ausência de empatia. Não é uma psicopatia, isso? A falta de empatia com a dor? Exatamente, né? Isso é, exatamente. O ser humano, uma das características marcantes do ser humano é conseguir sentir o sofrimento do outro. A gente se ativa. Identificar, né? Isso, a gente se incomoda com o sofrimento do outro. Algumas pessoas que são, enfim, que têm a psicopatia, o que a gente vê é que essa área, ela não é ativa com o sofrimento do outro. Pelo contrário, em alguns deles, até a área do prazer se ativa. Perversão, né? Exatamente, tem prazer com a dor. Só que o que acontece? Esses casos, e tem vários estudos mostrando... Isso é uma doença química? Então, é uma doença do funcionamento do cérebro. Provavelmente é uma predisposição genética, que ela nasceu assim, com alguns fatos de negligência, de falta de afeto na primeira infância. Mas tem uma predisposição genética junto, né? Então é como se o cérebro fosse uma argila. Ele é moldado quando a gente é bem novinho, mas tem a base. Então, essas pessoas que têm essa falta de empatia, dificilmente desenvolvem isso ao longo do tempo, mesmo fazendo vários tipos de terapia. Elas aprendem a mentir, talvez. Exatamente. O que muitos estudos mostram é que a terapia piora um pouco, porque ensina pra pessoa como enganar os sentimentos. Doutor, e é isso que acontece, né, Lucena, de repente, no presídio, que falam que ela tem um super bom comportamento, que ela muda, inclusive, a voz quando ela vai lidar com alguém. Isso é tudo calculado? Isso é estranho também, esse negócio de mudar a voz e falar com voz de menininha, não é? É, diz que ela... Mas falam que ela muda muito o comportamento. Isso é calculado também, doutor? Ou não? Provavelmente sim, né? Na verdade, assim, a gente tem essa emoção. Ela sente a emoção. Ela não sente o sofrimento do outro. Ela não sente algumas emoções que têm a ver com a relação com o outro. Então, nesse caso, ela tem que, entre aspas, fazer um papel. Ela não é uma boa atriz. Mas ela é inteligente, né? Ela consegue aprender. Ela consegue aprender. É que não dá pra dizer se ela é mais... Ela sabe o que é esperado dela. Exatamente. Então, ela faz, só que assim, não fica uma coisa tão natural. Por quê? Porque é uma emoção que ela, de fato, não sente em relação ao outro. Agora, emoção de prazer, de sensação, de intensidade, de excitação, ela sente. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar que tentamos falar com o futuro marido dela. A gente vai mostrar o quanto ele gosta dela. Porque isso realmente nos chocou. O cara está apaixonado. Ele perdeu o emprego. A pessoa está apaixonada por ela. Porque ela é muito cativante. Uma menina bonita, sensual e cheia de personalidade. Trouxe o rapaz...